Se a tatuagem sobre a pele Entre meu olhar, nunca de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você Graça profundamente meu Pra quem pensa que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Inesquecível é você Viva então mais uma vez Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível é você Muito, muito, muito obrigada, gente Meu Deus, eu vou sentir muita falta disso Não volta, mulher Não esqueço que vocês fizeram uma grande contribuição hoje Só de estarem aqui Que eu gostaria de comprar o ingresso Nossa, que bela É uma grande contribuição hoje Que eu gostaria de ver